e fala pessoal vamos iniciar aqui mais um revestimento diferente então já tem dois aqui nesse mesmo ambiente argamassa na placa vamos aplicar direto aqui no tijolo processo aqui pessoal encosta encostou dá uma leve pressionada já passei outra placa tá pegar a outra placa para a gente colocar em cima essa placa é uma placa t4 e é de dois centímetros gostou aqui ó dá uma leve pressionada não pressiona até o final depois vamos pegar o auxílio da régua e vamos pressionar todas as placas vamos colocar a próxima próxima placa aqui pessoal olha só e não tem segredo então encostou a placa você vai apenas pressionar chegou na mesma altura ali ó tá uma leve pressionada a próxima que vai pegar na amarração e gostou gostou nessa aqui ó é só pressionar pessoal depois vamos pegar a régua vamos fazer isso aqui ó as placas ela tem ficar justinha tá não pode ficar uma placa mais alta que a outra tem que estar no padrão e passar uma buchinha úmida aqui para não ficar aquela o excesso de massa vamos continuar e olha só pessoal olha a facilidade que é a placa na amarração importante aqui é que você quando for colocar as placas sempre enche toda a parte de trás para que sua placa ela fique firme encostou tem que ficar firme ela não pode pressionar e voltar observa aqui que ela fica bem firme ela não fica louca na parte de trás segredo é o que colocar bastante massa coloca massa ao pressionar ela vai espalhar as placas precisa ficar da mesma altura vou fazer aquele mesmo processo pegar a régua e pressionar as placas que lá da gente já fez pensa 3d aqui ó do outro lado a gente vai pintar tá aí a gente já fez textura falta só pintar vamos finalizar esse lado aqui ó pessoal vou ensinar para vocês como cortar as últimas placas para acompanhar a caída da telha muito fácil pega treina mede o início aqui ó quanto que vai dar pela em cima tá no meu caso aqui tá dando 52 centímetros vem aqui na parte de baixo mais ou menos 50 centímetros que é o padrão da placa eu medir 50 aqui mais ou menos aqui ó lá deu 52 na na parte de trás 47 centímetros vamos aqui para placa 52 aqui e faz uma marcação e aqui 47 centímetros fiz a marcação vou pegar a régua e vamos cortar a régua você vai posicionar da seguinte maneira pega na sua marcação e pegou na outra marcação aqui em cima faz um risco agora é só tirar a régua e já recortar o processo aqui é ver se o próprio isopor você já consegue passar aqui para deixar lisinho e olha só os farelos saiu e vamos ver se esse lado se é isso aqui é esse aqui mesmo olha só pessoal bate certinho ó só vou passar massa aqui eu não vou vou encaixar para vocês verem olha lá em cima como que fica bacana fica bem colado então não tem erro tá as demais já coloquei coloquei mas foi nesse padrão vou retirar vou passar massa e vou colar pessoal na parte de baixo vamos usar a tela de fibra de vidro tá aqui embaixo vamos passar aquela tela mais grossa que essa aqui deixa eu pegar para vocês verem e vai ser essa aqui processo aqui você já poderia vir com ela desenrolando tá primeiro vou passar em toda a parede na parte de baixo ela só vai pegar em apenas um metro ela não vai pegar na parede toda tá então só na parte mais baixa aqui que é onde tem mais pancada na parte de cima é só se quiser bater mesmo e olha só pessoal encostou a tela só esticar aqui ó já vem com espátula em cima vamos esticar nossa tela depois a gente faz a parte de baixo tá o importante aqui ficar tela já recortei no tamanho para facilitar pegar o nosso serviço a espátula 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 já vem preenchendo gostou aqui já ficou agora vamos pegar a desempenadeira uma espátula para apoiar massa e olha só a tela precisa ficar bem esticada e o jeito mais fácil é esse que eu tô passando para vocês primeiro você passar a massa para depois esticar a tela dessa forma vai ficar nesse padrão aqui agora eu vou aplicar massa com rolinho de textura então coloquei um pouquinho de água na massa mexida para ficar ficar nesse padrão aqui ó e porque isso é facilita na hora de passar a desempenadeira pessoal é bem mais rápido para fazer um acabamento aí bacana rapidinho só fazer esse processo aqui ó e depois a gente pega a desempenadeira e tira todo o excesso de massa e olha como é rápido e fácil pessoal vou começar de cima para baixo que você vai precisar da desempenadeira e da espátula para recolher todo o excesso que vai voltar tá e olha só encursou aqui em cima deixa eu só preencher ó rapidinho galera e olha isso se quiser pegar de baixo para cima tranquilo tá baixo para cima olha a rapidez rapidinho só que menos de se você tiver uma pessoa te ajudando menos de 10 minutos sua parede tá no jeito é só olha a quantidade que retorna só voltar aqui para o pote e vamos continuar pessoal agora é só entrar com a lixa 220 só quebrar as faixas alta logo na sequência a gente vai entrar com o cimento queimado no caso de vocês aí se quiser pode só pintar na cor desejado tá então depois é só pintar na cor que vocês quer pintar é no meu caso eu vou usar um cimento queimado da LT Shine que eu vou apresentar para vocês mais para frente pessoal agora eu vou entrar com o cimento queimado diamantado da linha LT Shine olha só vocês encontram no escutoveio.com aplicação aqui é muito fácil direto aqui no nosso isopor pega uma espátula de silicone é só fazer o seu efeito observe aí como que ficou bacana o resultado final fica maravilhoso e muito fácil é como eu falei ali a gente é só lixar já finalizou o vídeo só que eu falei que entrar com esse cimento queimado estou aplicando aqui para vocês verem que é muito fácil aplicação qualquer um pode fazer o resultado já fica nesse padrão aí que vocês estão acompanhando tá fica excelente ninguém diz que é isopor e é isso aí pessoal vou aplicar aqui em toda a parede para depois apresentar para vocês um excelente resultado pessoal e olha o resultado final olha que top que ficou mostrar a parte de cima para vocês verem que ficou bem alinhado ali com o telhado eu vou me afastar para vocês acompanhar toda a parede e olha que show pessoal e assim super fácil como eu sempre falo né muito fácil de fazer o resultado é essa maravilha e olha o brilho que tem esse cimento queimado e olha o acabamento é isso aí essa parede maravilhosa que vocês vão ter aí gastando pouco tá então pessoal se gostar do vídeo deixa o like aí vai me ajudar demais se não for inscrito no canal já se inscreve deixa o sininho ativado porque a gente sai disso aqui e vem com a parede elegante gastando pouco tá então deixa o sininho ativado que não é inscrito como eu já falei se inscreve no canal sempre que eu trazer esses projetos bacana vocês já vão receber a notificação aí automaticamente um detalhe importante pessoal essa parede aqui ela tá bem dura tá tá bem resistente aqui principalmente a parte de baixo esse isopor em si ele já é duro só que a gente passou a tela aqui para receber impacto não que a pessoa vai tacar porrada aí mas se cair alguma coisa aí não vai quebrar um forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo